Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Hobbs, se mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Nucor, Nucor Cuba, rapaz, eu fiz aqui uma com 3 elementos, rapaz, a minha tá com radiação, gasoso e magnetismo, vou mostrar onde jogar, mas primeiro a gente, gente, você que tá, quer me seguir aí nas lives, tá aqui gente, os horáriozinhos, tá, tem a live na segunda-feira, das 10h da manhã até as 3, são 12 horários de live, hein, de segunda a sexta, das 10h da manhã às 3, depois a noite, das 18h até as 23h, e no final da semana tem esses horários, que tá sábado das 9h às 9h, muito loucura, e domingo, que vai ser, né, vai assistir o vídeo agora, das 6h até as 23h, eles têm ali nossos pics, e tem sorteios diários das 18h às 23h, rapaz, tem, se fosse você, vim e levou a trovo, tá, trovo.live, bom, vamos falar um pouquinho sobre, ó, também tem nosso pics lá, faça mensagenzinha na tela, vamos falar um pouquinho sobre a Nucor, Nucor Cuba, ó, olha só que interessante, gente, a minha não tá tão boa, tá, tá baixinha ainda, ó, eu fiz ela, foi com volt, tá com 25%, só tirar aqui, nossos comerciais, e deixa a tela mais limpinha, tá, então espero você na trova, gente, vem aqui, tá, vou deixar aí embaixo no descritivo, os comentários aí, ah, também, peraí, só fechar aqui, e pronto, vou deixar aqui mais limpinha a tela, não, a tela tá poluída, já limpei, tá limpinha ali, deixa eu só tirar esses elementos aqui, bom, o que que a gente fez, gente, só pegar aqui, pronto, a gente ficou alguma coisa na tela ainda, inscritos e... jogadores, pronto, fechado, limpinha, então o que acontece, gente, eu vou fazer durante a semana agora, tá, eu tô fazendo as tenentes e também fazendo armas curvas, eu vou deixar todas as minhas armas curvas no 60, tá, então se você quiser tirar alguma dúvida sobre curvas, armas curvas, cola essa semana aí na live, tá, Você vai estar bem informado Show? O que eu fiz aqui, gente? Vamos lá para a nossa... Falar assim, nossa, a Nuka está fraca Hum... Ah, o que você vai ver aqui? Bom, primeiro eu vou mostrar aqui o meu Inaros, tá? Meu Inaros aqui, gente, ó Ele está com... Com Gloom ativo, certo? O que você fez? Eu peguei o Sebagote Coloquei no Helmet, tirei a Magia 2 E deixei no Inaros, tá? Para deixar os inimigos mais lentos Essa aqui é a build Show? Depois você copia Eu deixei aqui para não tomar o empurrão Os Gladiatorzinho bonitinho aqui Aqui para quando eu estiver apanhando Gerar a mana, né? Energia E o ataque aqui E o Grace Show? Show? Vou entrar em detalhe aqui Agora vamos falar sobre a nossa Nuka Kuba, tá? Eu, lembrando, eu fiz ela com o elemento de elétrico, tá? Que foi com o nosso Volt Show? Ah, rapaz, dá para brincar depois ainda Algumas coisinhas, hein? Dá para brincar Dá para brincar Estou pensando algumas coisinhas, tá? Vamos lá Vamos mostrar a nossa Build Lembrando Minha Build está focada Nessa Build aqui De fazer Corpus, tá? Então eu coloquei o quê? Coloquei aqui Corpus Tem até uma que eu estou montando aqui, gente Só como são vários elementos Então está meio complicado Mas vou manter aqui primeiro de Corpus O que a gente fez? Está com Radiação Gasoso E Magnetismo Certo? Radiação Produzido da combinação de ígneo com elétrico Apresenta maior eficiência contra a madura de liga Certo? Depois a outra ali apresenta maior eficiência Contra o gasoso É quando inimigos infestados Tá? O Vensato de status Gasoso Por um curto período Provoca uma Nube Tóxica Que causa dano Ao alvo afetado Às unidades próximas Legal E Magnetismo Show? O que a gente está vendo aqui, gente? A gente está usando aqui, ó Certo? Certo Fogo Aqui para dar uma combinaçãozinha Para ter os três elementos O Prime Pistol Gambit Para dar chance de crítica O nosso dano de Corpus, tá? Então eu estou realmente usando Vários desses elementos aqui, tá? Que são os modos de facção Se você não tiver o Prime Use o normal Vai ser tão bom Mas vai ser bem eficiente também, tá? E aqui os Ganvenazados Está vendo? Tiro múltiplo Certo? E o principal é isso aqui, ó Ganvenado de Shot 8% de chance de status ao matar Mais 40% de dano Para cada tipo de status, entendeu? Então ele tem 40% de dano a mais Para cada status Por isso que eu usei Três status diferentes aqui Show? Aí estou usando isso aqui, ó Que é legal também, ó Ao matar 50% de dano durante 4 segundos Eu com o matar 12 vezes É legal isso aqui também, ó E além de tudo Me dá o quê? Pelozado de recargo E munição máxima Isso é show, sim Isso aqui, gente, ó Você vai conseguir esses Arcanos aqui Liberando o Aço Show? E aqui Sem isso aqui, gente Foi complicado Porque esse Prime aqui Você pode usar também o normal, tá? Por mais que é uma pistolinha Quando só falta munição Então eu coloquei isso aqui Para converter os coletáveis Em munição, tá? Beleza? E o bônus Da nossa Grigor Tenant Aí as Tenants também Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou tentar jogar Essa Tenant aqui No 60 também É com holochave Então Demorado, tá? Vou deixar a buildzinha Para vocês aqui Essa build aqui Dela Exclusivamente Para matar Os nossos queridos Stalker Beleza? Tá? Jovelood Whipping Hounds Tá vendo aqui, ó Dando na minha milizinha Bloodhush Gladiator Ogres Shatter Deixei ela corrosivo, tá? Para poder matar O que isso acontece com corrosivo? Olha lá O vidro de estado corrosivo Remove temporariamente Até 80% da armadura Do alvo afetado Beleza? Isso vai ser o quê? Para matar o acólito Tá? Então vamos lá mostrar A nossa nu corzinha Lá Fazendo com Ah, e também, gente Que interessante também Aqui, ó Nos fatos smitha Tá? Por quê? Além de eu ter chance De estar durpando mais itens Ele também pode me Estar bufando Minha arma Mas não Leva em consideração isso, tá? Se ele bufar Vai aparecer muito De dano Laranja Vermelho Mas Mesmo se ele não vou Se ele bufar o crítico Show A gente mata mais rápido Se ele bufar afinidade O próximo coisa Mais rápido Se ele upar O dobro de recurso Isso também é show de bola, tá? Então dá essa nu corzinha Vamos lá ver ela Do aço Como ela se comporta Não esquece, gente Eu estou na live Daqueles horários lá, tá? Mais uma vezinha aqui Vamos aqui, ó Vou deixar no jogo solo Beleza? Essa chavinha aqui, gente O aço só aparece Depois que você fizer Tudo isso aqui Beleza? Se você liberar tudo Isso bonitinho Você vai poder liberar o aço Tá? Show de bola? Então vamos fazer Vamos aqui Num mapa que tem Bastante corpos Vamos em Júpiter Ó, Júpiter Ok? Tá aqui, ó Os inimigos levam 100 mais, tá? Armadura, escudo Armadura, tudo 250% Vamos fazer Elara Bonitinho aqui Solo, tá? Então mais uma vez aqui, ó Se você quiser entrar nas lives Esses são os horários, tá bom? De segunda a sexta Tem dois horários, tá? Final de semana Sábado é quase o dia inteiro Das nove às nove E domingo Das seis até as onze Beleza? A gente espera você na live ali, tá? E quem quiser fazer doação De Dos nossos Temos sorteios todos os dias Das seis até em diante Tem sorteio, tá? Cola lá Beleza? Deixa eu só tirar os meus horários Aqui Ó Espero você na Trovo Vem na Trovo Vem pra Trovo Tá tendo sorteio Vai ter umas coisas Tem uma lojinha também de tem lá Beleza? E também temos Umas coisas que vai ter Gift cards De 10, 20, 30, 40, 50 reais Eu tô ficando doido É, rapaz Vamos lá Ó Tá toquinho Minha no corzinha Certo? Computar o 2 Deixa eu ficar visível Pra vocês verem, ó Ativando Ó Tudo aqui, né? Ó Ó a minha arminha Deixa eu matar um aqui Ó Feito eu 2 Dobloom Ó, vendo? Agora vamos lá Vamos ver se essa arma Deixa eu bater, né? Vamos ver se a nossa arma Realmente tá batendo Calma aí Deixa eu estacar mais Né? Lembra, né? Eu tenho que ir matando Eu já vou com a nuca, gente Não falei mais nada Calma aqui Vamos ver quanto milhão A gente vai tirar aqui, ó Ó Ó, ó Ó o grupo de bicho Fácil? Fácil, né? Não tá simples Né? Lembrando Essa mesma nuca Eu vou tá tentando Vou melhorar ela Tá, vou estar por ela Você viu? Tá com 25% Vou deixar essa arma Mais forte ainda Mais forte? Mais forte Ó Ó O que eu vou fazer aqui Nesse meio tempo Ó Posso pegar a minha arminha aqui Ó E vou deixar ela estacada Pra quê? Quando a qualitur vem Eu bater rápido nele, tá? É mais eu poder estacar Olha o 12x ali, ó Pronto Está estacada, tá vendo? Ó Olha só Ela já tá batendo Bem Tá vendo? Tá? Mas não é Não é Só pra você ver como que ela funciona bem Essa arma dela E é rápida, viu? Ó Tá? Isso aqui é o nosso bônus, tá? Ó Tá, né? Essa arma aqui você vai ver Quando bater no Stalker Show Mas vou botar aqui Vou usar só minha nuca Deixa eu sacar de novo o dano, né? Que eu perdi tudo o dano que tava dando lá Mas você vê Que Que Coisa que ela faz Ó Ó O que acontece, gente? Por mais que tem alguns status aqui que não influencia diretamente no dano aqui Só que ele aumenta o dano geral, né? Porque lembra, eu tô com três status diferentes E aquele arcano Ele me dá mais dano ainda Ó Olha isso Não tá dando aquele dano vermelho Mas nem precisa, rapaz Agora se o meu gato miar Ela que se chama miar crítico Aí vocês vão ver Nossa, eu não consigo dar dano a mais Por quê? Por causa do gato, tá? Por enquanto não me olhei uma vez Vim aqui dar uma batidinha aqui, ó Só pra monete Matemar 12x E pronta Qualquer cristal pra aparecer aqui, ó Ó Fácil, né? Vamo ver os danos 25 mil Deixa eu ver, né? 52 mil ali uma hora Mas vamos subir mais 36 mil 52 mil Dá uma olhadinha ali, tá? 20 mil 19 mil 20 tá derretendo, né? Vamos ver se tem aqui uma Eu tô indo mais um amarelinho pra ver, né? 48 mil 44 mil 65 mil Foi ali 65 mil, eu acho Foi Meu, olha só Você vê que o bicho não se derretido, né? Que vai ter uma 20 mil ali Não vou subir, eu acho 4 mil Ó O bom que, ó Veio o elefai Opa, agora tá vindo o stalker, ó Vamo ver Tá destacado 12x, né? Ah não, é nem esse stalker Ele vem, ah, veio Vindo que vai pular Porque veio Isso que atrapalha um pouquinho Quando vem isso aqui, ó Tá vendo? Eles acabam, eles acabam Não vindo o stalker, tá vendo? O stalker não, o acólito, né? Vai demorar um pouquinho mais pra vir Vamo ver se vai Deixa eu ver Vem Ó, agora, agora vai vim Agora vai vim Vai vindo tudo, hein, rapaz Não tô gravando, nem tudo O acólito, quer ver o acólito Deixa eu poder mostrar Ó, tá vendo? O Nuifai tirou, me tirou Minha magia, né? Do Gloom Aperta o 2 de novo Opa, tá vendo? Ó, lá Ih, vai apertar Vai apertar o 2 Fácil, né? É Tudo bem Mas tá buildado E em nardos normal, tá, gente? Se você tiver nardos 90 mil demora, viu? 90 mil 90 mil 106 mil Deu 106 mil Uma hora ali Ó, legal, né? Triplo status, meu amigo Tá, aqui É, eu acho que o stalker Eu queria mostrar o stalker, rapaz O stalker, o acólito É, acólito Quando ele vim, meu Mas você vê, olha só Os corpos Sem de praia nenhuma, né? O Nuifai tem muito escudo Todos esses elementos Que estão aqui na Na arma Coitados, ó Os nossos queridos Corpos Estão derretidos É, eu queria matar O nosso aporto, mas Pode demorar muito tempo Ele aparecer Legal, né? Ó lá É, uma extração Se ele aparecer O meu gato não miou Nenhuma vez, hein? Se eu fizer um truquinha Dessa miadinha aqui Você vai ver O que que a cela Líquia tem tido Laranja subindo aí Mas tá bom Vamos lá pra extração Se por acaso ele aparecer Não sei, ó Andou Não entrou Quanto mais dividir o repete Melhor ainda Porque o bom Que a nuca Ela espalha O dano dela E se vê que o que eu tô mantendo aqui Ó, não peguei nem um life support, tá vendo? Você vai pegar aqui, ó Se você tem 4% Nem precisaria Eu queria ver se o apólito Agora tá vindo Tá vindo Agora sim Vou esperar ele Vamos ver se essa arminha vai bater nele Vem cá, apólito Só aparece aqui Vamos ver se você vai Sentir o poder dessa arminha Cadê você? Vamos ver aqui Uma Ó, vai tirar meu dano Então toma mais um pouquinho Acho que você tá Apanhou, né? Acho que ele apanhou Eu acho que o acorde apanhou Era uma colha Isso que veio ali Isso que demorou um pouquinho mais, gente Esse aqui aguentou Põe mais um truco Mas geralmente Morre mais fácil ainda Tá? Aí eu mostro Viu? Gostou dessa arma aqui? O ruim que dessa arma aqui É pra pegar ela Ah, tem que fazer aquelas holochave Confesso que eu tô fazendo com os amigos Mas, rapaz Tô abrindo relíquia, né? Abrindo relíquia Mas tá difícil Porque eu quero deixar ela no máximo E pra deixar essas arminhas no máximo Não ser fácil, meu amigo Tá? Você viu aqui, ó Né? Nosso Inaros Fazendo corpos Praticamente Apoiou muito pouco, tá? Ah, e também tô Ainda buildando a ambassadora Calma, que é uma coisa por vez Ela ficou mais fácil ainda, né, gente? Depois eu explico Deixa eu pegar mais algumas partes dela Pra ter uma real noção Aonde tá mais fácil pra duropar Tá muito fácil Só que o BP tá mais difícil Então deixa eu pegar mais um ou dois BP Pra ter uma ideia Realmente aonde Que tá farmando o ambassadora Com mais facilidade Beleza? Bom, também você pega Esse de aço E os arcanes Os arcanes só vem aqui, tá? Quando você mata No aço E mata o acólito Vem Os arcanes Deixa eu só pôr aqui pra baixo Assim Repassar aqui um pouquinho, tá? Então Aqui no finalzinho A gente tem o quê? Nós temos nossa buildzinha Da Grigori Tennis Tá? Tá de 2% Pode deixar nos 60 Isso que eu vou fazer Tá? É uma matéria de nova Tanto que a nossa buildzinha aqui Ela mata Fácil e fácil o acólito Você não vai ter dor de cabeça nenhuma Com essa build Tá? Gente, pra copiar Símbolo do Windows O Shift E a letra S Que você marca e copia Tá? E aqui A nossa cereja do bolo A nossa Nucor Tá? Lembrando que a minha Nucor Tá com dano elétrico Beleza? E aqui a build dela Pra corpos Então você começa a usar Esses mods De facção Beleza gente? Espero que tenha gostado O vídeo Então mais uma vez aqui Eu espero que você Tive aí afim De assistir as lives Tá? Eu vou estar aguardando você Deixa eu só ver aqui Antes de pôr os horários Deixa eu só tirar esse aqui E a gente fala um pouquinho Sobre os horários De novo aqui Só pra você estar Antenado Uau rapaz Ah, também agradeceu o pessoal Que tá fazendo o Pix Pra gente, né? Então mais uma vez Um abraço Pro Joel O Adilson O Careca GM Mefranco Todo mundo que anda fazendo Os Pix Tem aquele Pix Aquele Pix lá, gente O verdinho É que aparece A mensagem na tela, tá? E aqui é o Pix Que a gente faz diretamente Pro pessoal Então muito obrigado Quem anda fazendo o Pix Ajudando o canal pra caramba Tá? E para finalizar aqui Mais uma vez O nosso horário da live Deixa eu pôr aqui pra vocês Tá? Então se você entrar agora Tá? Deixa eu só tirar Aqui ó Beleza? Hoje, né? Hoje é domingo Das 6 até as 11 horas Tô em live E sábado A gente tá fazendo Umas lives gigantescas Sábado Das 9 até as 21 horas Das 9 às 9 E semana Tem dois horários de lives Tá? Então se você quiser Entrar aqui Na Trovo Aqui em cima Trovo.live Dan Robson Espero você Na Trovo Falou meu amigo Até daqui a pouquinho Vem lá participar Todo dia na live É isso aí Tchau Deixa o like no vídeo Tchau E o BBT Fica feliz Deixa o nosso amigo Cadê o BBT? O rapaz Eu não posso deixar o BBT feliz Infeliz não Rapaz Que Né? E hoje é sexta-feira 13 Rapaz Não Hoje é dia das bruxas Rapaz No além Já sabe Deixa o like no vídeo Se não quiser cuidar No além Tchau gente Valeu Até mais